E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Kajui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estando aqui de volta com o Big Brother Brasil. E já começou o jogo com o Marcão, tá aqui com certeza pra falar comigo, porque o Guga tava falando de mim pra ele quando eu entrei aqui no jogo. Ah lá, não falei que ele ia brigar comigo antes, eu falei que ele ia brigar comigo antes, entendeu? Isso não é nada bom, porque se ele for o líder, provavelmente ele vai me mandar paredão e eu estou o quê? Estou tensa. Hoje é dia de eliminação, está no paredão o Guga, que é o fofoqueiro e também a Natália, eu deixei a votação lá na comunidade, vocês votaram que Natália é que vai sair. Será que ela vai sair, gente? Não é possível? Será? Eu quero que o Guga saia, porque esse Guga também, ele só faz as fofocas, entendeu? Eu só fico fazendo as fofocas falando mal de mim pros outros, falando que eu tô falando mal das pessoas, tô falando mal das pessoas, tô jogando, é um jogo de jogo aqui no Big Brother. Então, não sei. E, ou de vocês que comentaram no vídeo passado, que é só eu clicar aqui no mapa, que ela vai pro lugar que eu tô clicando no mapa. Então, Caju, não precisa ficar clicando no chão o tempo todo, entendeu? Isso aqui não é LOL, não é mesmo? Ah, você fica clicando no chão o tempo todo. Ah, comer minha comida, você come, né, Marcão? Comer minha comida, você come. Agora, ser meu amigo, você não quer. Então, tomara que o Guga saia, entendeu? Tomara que ele saia pra gente poder votar no Marcão, fazer os complôs do Marcão, entendeu? Sem o Guga encher o nosso saco, porque é chato, horrorinhos! Olha, já comeram tudo a comida, gente. Nossa senhora, ainda bem que o Guga foi lá fazer, porque é o mínimo que ele pode fazer no mesmo. Estou indo lá pra dar uma massagem, pra ficar ali, ó, bonitona, entendeu? Aumentar a minha aceitação e a minha motivação, que é importante! Ai, meu Deus, estou tensa, gente. Estou tensa. Ih, olha quem tá ali também. Marcão tá ali também. Nós já estamos aqui no dia 36 de programa. Então, você tem mais de um mês, né, que eles estão aí. Acredito que dê mais o quê? Uns... Vamos ver quantos vídeos, mais ou menos, que deve dar. Acho que deve dar mais uns 5 vídeos, 4 vídeos, por aí, não sei, né, uns 4 episódios aqui desse programa. Porque eu estou fazendo o quê? Eliminação, Líder Paredão, todos os vídeos. Se você não viu os outros vídeos aqui dessa série, eu vou deixar a playlist no inzim que aparece aqui em cima pra vocês conferirem. Vou dar um beijinho aqui no meu... Ih, o que que tá? Ah, meu Deus, ela tá fedida demais pra dar um beijinho no Sr. Henrique. Eu dou conta? Não. Fala sério, né, gente? Fala sério. Então, vamos tomar um banho, né? Minha filha, vamos ficar cheirazana pra gente poder dar um beijinho aí de cão. Como é que faz? Como é que faz pra dar um beijinho de fedida? Não pode. Já vamos o quê? Dançar com a moça aqui. Já vamos fazer umas amizades, entendeu? Já vamos aqui, ó. Uh! A dancinha. Dancinha do Big Brother. Uh! Uh! E aí, gente, rapaz, isso aqui é amizade, entendeu? Porque tem que aumentar isso aí, gente. Tem que ficar com amizade de horrores aqui, essas duas. Eu quero fazer amizade com as meninas, que é a força das calcinhas aqui no Big Brother, não é mesmo? E a gente vai eliminar todos os caras, menos o Henricão, porque o Henricão, eu quero que ele vá pra final comigo. Quero que ele vá pra final comigo. Por quê? Porque se eu ganhar, eu vou ficar milionária. Aí ele vai ficar comigo. Aí se ele ganhar, ele vai ficar milionária. Eu vou ficar com ele. E aí nós vamos ser milionários de qualquer forma. Então, quero ir pra final com o Sr. Henrique. Oh! Chegou a hora, hein? Eu tinha colocado ela pra dar uma dormida, mas chegou a hora, acho que da votação do público. Vamos ver quem sai. Espero que Guga saia. Guga tem que sair, gente. Ah, não vai sair. Nossa, Natália do céu! Vixe Maria! Nossa, a diferença foi bem grande, hein? Uhum, 70% de Natália vazou com 1 milhão e 800 mil votos. Meu Deus, ninguém gostava de Natália, só eu mesma. Aparentemente só eu gostava de Natália, mas ninguém gostava, não é mesmo? E isso não é nada legal, porque eu acho que eu me enganei. Me enganei com as pessoas. Dá um beijinho aqui no Henrique. Na frente do Marcão. Marcão vai ficar o quê? Ficar aqui é de vela, porque somos desses. Olha só, maravilhoso, maravilhoso. Mas o Henrique, eu acho que provavelmente ele não fique contra mim nunca. Eu espero, pelo menos, não é mesmo? Então, vamos esperar que dá quinta-feira, o fim de quinta-feira, pra gente fazer a prova do líder. Pra ver se a gente ganha o líder novamente. Queria muito ser líder de novo. Se o Marcão pegar o líder ou o Guga, eu tô no sal. Será que a gente consegue reconciliar com ele? Eu tentei reconciliar com o Guga, ele não aceitou. Mas aí a minha popularidade subiu pra 20%. Tipo, eu acho que é bem visto isso, deve ser, provavelmente. Aparentemente isso é bem visto no jogo. Ó, ele aceitou, reconciliamos. Já não estamos mais brigados com o Marcão. Mas esse Guga, o Guga não quis reconciliar comigo, gente. Ele não quis, ele simplesmente não quis. Então é com ele que a gente vai continuar a nossa rixa. O Marcão, menos afinidade, aparentemente. A princípio, vamos dizer assim. Menos afinidade. Então a gente pode botar na ele por afinidade. Não pela briga mais, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Mas vamos beijar ele aqui de novo. Dá mais um beijinho aqui, meu filho. Dá mais um beijinho. Porque ele está super, super bem. Maravilhoso. Olha lá, o Guga não quis não. Então eu vou xingar ele. Não, não vou xingar não. Não vou xingar não. Não vou xingar não. Porque senão vai diminuir a aceitação aqui. Isso não é nada bom. Vamos conversar com a nossa amiga Tainá. Tainá, vamos dançar nós duas aqui. Que está aumentando horrores. Vamos ver se chega no mil. Aí chegou no mil, beleza. E ó, ele veio conversar comigo, entendeu? Está querendo uma amizade, entendeu? Então a gente vai ficar o quê? Mais ou menos assim. Colega, colega. As minhas são minhas amigas. Você é meu coleguinho, entendeu? Mas é o meu segundo voto aí. Da casa, por enquanto. Agora ele está vindo atrás de mim para conversar toda hora, gente. É isso mesmo. Ó, meu Deus. Vamos conversar com ele aqui então, um pouquinho. Quem está querendo conversar comigo, Marcão? De qualquer forma. Vamos lá então, né? Eu ia conversar com a Patrícia, mas aí ele veio atrás. Então vamos lá. Acho que já vai ser a prova do líder agora. Vamos ver. Porque é no fim de quinta, né? Olha lá. É isso mesmo. Fim de quinta-feira é a prova do líder? Ó, meu Deus. Quem será que vai ser o líder? Será que eu vou ser a líder de novo? Eu queria muito ser a líder de novo. Duas vezes seguidas é sucesso, hein? Duas vezes seguidas é sucessagem pura. Então vamos escolher o baú 3. Vamos ver. Quem vai ser líder? Meu Deus. Guga e Marcão não podem ser líder, gente. Guga e Marcão não podem ser líder. Quem foi líder? Tudo bom? Ah, meu Deus. Cajuzinha é líder. Líder de novo. Ah, meu Deus. Tudo bom? Vou até dançar aqui com a minha amiga Nelose. Vamos dançar aqui, Nelose. Nelose. Senhora. Senhora. Volta aqui, senhora. Tudo bom, senhora? Senhora. Mas eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Eu sou líder de novo. Aí sim, hein, gente. Agora o quê? O Guga tremeu nas bases, não é mesmo? Tremeu nas bases. Horrores. Guguinha. Tá lá o quê? Ó. Ixi. Nível de energia tá baixo. Uma Guguinha tá com... Ó. Tremeu nas bases. O Marcão também tá meio assim, né? Mas agora estou animada. Vou dar uma variedinha aqui na casa pra deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Pro povo me aceitar bastante. Porque a minha aceitação já baixou pra 600 de novo. Essa aceitação baixa muito rápido, gente. Eu não sei o que é isso, não. Lavar aqui um pouco de roupa. Se a menina sai do meio, não sai. Então vamos dar uma dançada aqui. Vamos continuar a amizade aqui com as meninas. Com ele, ó. Ó. Esse povo veio falar comigo. O quê que esse povo veio falar comigo? Ó. Vem falar com a Patrícia. Vamos falar com o meu amigo Marcão aqui. Vamos falar com o Marcão, Guga. Guga tá na reta de novo, entendeu? Quem sabe. Será que ele vai sair ou não? Eu não faço a mínima ideia. Eu espero que ele saia, não é mesmo? Porque senão não vai dar certo. Vamos contar a piada aqui pra minha amiga Patrícia. Desce esse Guga pra lá, entendeu? Que esse Guga é chato. Horris. Nossa, mano. Eu xinguei a Patrícia sem querer. Apertei o botão errado, mano. Nossa. Baixa horrores a amizade. Oh, meu Deus do céu. O Caju parece doida. Conta as piadas pra ela ver se sobe essa amizade de novo, minha filha. Me perdoe. Me perdoe que não era pra ter te xingado, não. Todo mundo aqui, o Marcão, tá lá meio isolado. Tá vendo? Ele tá sozinho ali no mapa, ó. Vamos dar piada aqui pra ela. O que será que ele tá fazendo lá sozinho? Nossa, mano. Xinguei a Patrícia, velho. Não era pra ter xingado ela. Foi muito sem querer. Eu ia colocar pra dançar e apertei xingar. Que fica logo embaixo. Ai, que burrice, mano. Ó. Eita. Que já é hora da indicação do líder. Vamos indicar quem? Guguinha. Guguinha. Vai pro paredão horrores. Ok. Guga. Guga está no paredão. Guga foi indicado novamente. Deixa eu dar um beijinho aqui. Ih. Ih. Tá fedida. Tá fedida. Vai tomar um banho, filha. Vai tomar um banho. Que tá fedozinho, entendeu? Fedozinho horrores. Agora eu vou começar a fazer os complôs. Vamos fazer o complô contra o Marcão com ele. A gente tá longe. Tá inata aqui. A Patrícia passou. Ele não aceitou fazer o complô. Então vamos dançar aqui com ele. E vamos ver se vai rolar aqui algum buchicho, alguma coisa. Ó. O Guga tá aqui. Provavelmente veio brigar comigo. Porque é só isso que ele faz da vida, não é mesmo? Ou não. Ih. No vídeo passado eu tinha falado que ele tava fazendo complô e nada. Ele tava tentando fazer... É... Tava se reconciliando com a Patrícia. Ou era com a Natália. Sei lá. E eu falei que ele tava fazendo complô. Mas não era complô, não. Ele só tava, né? Só tava ali conversando. Mas vamos ver aqui. Ele vai falar comigo, não, né? Será que eu consigo... Vou beijar ele aqui de novo. Eu queria conseguir fazer o complô com ele. E ele não quis fazer contra o Marcão. Porque ele é amigo do Marcão. Ó. Nossa senhora. Já foi. Já passou o dia. Já é a votação da galera. Quem que eles vão colocar no paredão? Porque eu não consegui fazer nenhum complô, gente. Só, meu Deus. Vamos lá. Ana Lúcia. Henrique não, gente. Henrique não. Na Lúcia. Na Lúcia. Já era. Na Lúcia. Minha amiga. Foi pro paredão. Ih, eu tô achando que ela vai ser eliminada. Será que na Lúcia, minha amiga. Vamos dançar com a minha amiga. Ela vai ser eliminada? Ou será que vai ser o GugaVote? Lá na comunidade do canal. Vou deixar a votação lá pra vocês. E me falem quem vocês acham que vai ser eliminado. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Big Brother Brasil. Então não se esqueça de avaliar o vídeo clicando muito em gostei. De se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja inscrita ou inscrito. De comentar aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo. E quem vocês acham que vai ser eliminado no próximo vídeo. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Falei várias vezes no próximo vídeo. Meu Deus do céu.